Boa tarde a todos que nos acompanham e todas que nos acompanham aqui presencialmente. Também cumprimento a diretora Agnes, o diretor Ricardo, o diretor Fernando, e também ao procurador-geral substituto, Eduardo Estevam, cumprimento o secretário-geral Carlos Eduardo. Temos quórum de quatro diretores, com a ausência justificada do diretor Sandoval, por conta de representação da anel emissão no exterior. E eu declaro, portanto, aberta a terceira reunião extraordinária da diretoria de 2023. Eu solicito ao secretário-geral, por favor, que enuncie o processo que está na pauta para a deliberação. Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente, também pelo canal da ANEL no YouTube. Registro que a pauta desta terceira reunião pública extraordinária foi divulgada na data de ontem, 27 de junho de 2023, terça-feira, contendo exatamente apenas um item. E registro também que para ele não há pedido de sustentação oral, cujo item passo a chamar. Item 1, processo 48.500.000.3350. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela Copel Geração e Transmissão SA, Copel GT, com vistas à retificação da metodologia e dos parâmetros utilizados no cálculo para processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficits MCSD de energia existente para os contratos repactuados pelo despacho 1.395 de 2019. O diretor relatou, Fernando Mosna. Obrigado, Carlos Eduardo. Em 11 de outubro de 2005, foi realizado o quarto leilão de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes, edital número 3 de 2005 da CCR, no qual, entre outras empresas, a Copel Geração SA sagrou-se vencedora para a celebração de contratos de comercialização de energia elétrica, CCRs, com 17 distribuidoras, montante total de 245 megawatts médios para suprimento entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2016. Em 28 de janeiro de 2008, a Copel Geração SA, por meio da carta SCT-C017-2008, informou a alteração de sua denominação social para a Copel Geração e Transmissão SA, Copel GT. Por meio da Lei nº 13.203, de 2015, foi estabelecido que o risco hidrológico suportado pelos agentes de geração hidrelétrica participantes do Mecanismo de Relocação de Energia, MRE, poderia ser, por eles, repactuado, desde que houvesse a anuência da ANEL mediante contrapartida desses geradores. Por meio da Resolução Normativa nº 684, de 2015, foram estabelecidos os critérios para anuência e demais condições para repactuação do risco hidrológico de que trata a referida lei. Em 14 de janeiro de 2016, por meio do despacho nº 84, das Antigas Superintendências de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM, e de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, anuiu-se a repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regular da CR, da Copel GT, associados à usina hidrelétrica, o HE Governador Bento Munhoz da Rocha Neto, o HE GBM, atual denominação da OHE Foz do Areia. Em 20 de setembro de 2016, por meio da Resolução Autorizativa Réa nº 6034, no prazo final de vigência da outorga de concessão da OHE GBM, foi estendido para 17 de setembro de 2023, conforme disposto no Termo de Repactuação do Risco Hidrológico nº 68, de 2016. Em 20 de maio de 2019, por meio do despacho nº 1395, da Antiga SRM, aprovou-se o modelo de termo aditivo aos CCARs relacionado ao período de extensão da outorga das usinas com risco hidrológico repactuado dos agentes que optaram pela recontratação da energia vendida na CR. Em 17 de junho de 2019, foram assinados os termos aditivos aos CCARs referentes ao quarto leilão de energia existente para recontratação da OHE GBM, com montante total de 558,4 megawatts médios, e suprimento no período de 24 de maio de 2023 a 17 de setembro de 2023, tudo de acordo com o Termo de Repactuação do Risco Hidrológico nº 68, de 2016. Em 10 de maio de 2022, por meio do despacho nº 1198, a ANEL aprovou a alteração do lastro dos termos aditivos aos CCARs e do Termo de Repactuação do Risco Hidrológico nº 68, de 2016, ambos vinculados ao OHE GBM para o OHE Governador José Richa, o OHE GJR, atual denominação da OHE Salto Caxias. Em 20 de junho de 2023, a empresa Copel Geração e Transmissão SA, hora requerente, ou Copel GT, apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, visando que a. Seja concedida medida cautelar para fins de suspensão do processamento do MCSD 4%, outubro de 2022, e dos MCSDs mensais de maio e junho de 2023 para os CCARs do quarto leilão de energia existente até o julgamento final deste requerimento. b. Seja declarada a nulidade do processamento do MCSD 4%, que reduziu em 94% dos montantes contratados pela Copel GT no quarto leilão de energia existente. c. Seja acolhido o presente requerimento administrativo e confirmada, tornando-se definitiva medida cautelar para que sejam aplicadas as regras e procedimentos de comercialização do MCSD, retificando os cálculos para processamento, recalculando-se, inclusive, os já efetuados, de forma adequada, para que as mesmas passem a reproduzir adequadamente as obrigações e contrapartidas exigidas nos termos aditivos aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCARs, relacionados no despacho nº 1.395, de 2019, em atendimento ao contido na Lei nº 3.203, de 2015, de acordo com os valores apresentados acima. Na sessão de sorteio público extraordinário nº 1, de 2023, realizada em 23 de junho de 2023, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em virtude da urgência do assunto e dados para exíguos para operacionalização pela CCE e certificação de valores apurados pela auditoria independente, solicitei a realização desta reunião pública extraordinária nos termos do artigo 35 da Resolução Normativa 698, de 2015. Relatado no que interessa, passo a decidir. Procurador Eduardo Estevam, por favor. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, e a todos que acompanham essa audiência, seja presencialmente, seja online. A Procuradoria não foi consultada para emitir opinião em relação a esse pedido de medida cautelar, mas trata-se aqui de um juízo de cognição sumária e que depende basicamente do convencimento que for formado, não só pelo relator, mas pela diretoria, em relação ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Sendo assim, a Procuradoria deixa de se manifestar por não haver ainda uma discussão de mérito da questão que está sendo submetida à análise. Agradeço a manifestação do subprocurador-geral Eduardo Estevam e, dando continuidade no voto, trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Copel-GT, visando a suspensão do processamento do mecanismo de compensação de sobras e déficits, MCSD de energia existente, para os seus CCARs repactuados pelo despacho número 1395, de 2019, até o julgamento final de seu requerimento administrativo. Eu peço que eu adireto para o parágrafo 21, por favor. Os parágrafos que eu pulei, eles apresentam a explicação da possibilidade de concessão de cautelar. E, no parágrafo 21, diante dos postos, os requisitos autorizadores de concessão da cautelar são o fumo boniúris e o periculo imora, e, de forma complementar, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Isso posto em cognição sumária, limito-me, neste momento, a analisar a presença dos referidos requisitos. Pois bem, em juízo perfunctório, próprio do atual momento processual, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. Explico. A Lei nº 13.203, de 2015, ela trata, no artigo 1º do risco hidrológico, esclarece, no parágrafo 1º do artigo 1º, a repactuação, fala, no parágrafo 2º, de como vai ser o ressarcimento aos agentes de geração, no inciso 1º, de que maneira vai ser estendido o prazo das outorgas. Nesse contexto, foram assinados termos aditivos aos CCARs referentes ao 4º Leilão de Energia Existente, com a CopelGT, com montante total de 558,4 MW médios, para um período de suprimento de 24 de maio de 2023 a 17 de setembro de 2023, 117 dias. Então, esses 117 dias dizem respeito justamente ao prolongamento da outorga da CopelGT, com rebatimento no Leilão de Energia Existente. O Decreto 5.163, 2004, por sua vez, estabelece, e aqui, o decreto lhe trata da possibilidade do MCSD 4%, de como que é possível operacionalizar. No parágrafo 27, em atendimento ao referido decreto, o CCAR do 4º Leilão de Energia Existente também coloca a possibilidade de redução de 4% do montante inicial contratado. Ocorre que, das alegações apontadas pela requerente, infere-se que a redução realizada por meio do mecanismo de compensação de sobras e déficits, MCSD 4%, que trata reduções em virtude de outras variações de mercado, supera o limite percentual de que trata o Decreto 5.163. Em análise sumária, ainda que se tome por base o montante contratual, 245 MW médios, para todo o período de suprimento do 4º Leilão de Energia Existente, que valia durante o período de 1º de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de 2016, teríamos um montante total de 17.181.360 MW hora, o que, por sua vez, limitaria a redução em virtude de outras variações de mercado a cerca de 687.000 MW hora por ano. Visto que os aditivos celebrados para o 4º Leilão de Energia Existente da Coppel GT levou em conta, então, 558,4 MW médios para um período de 117 dias, totaliza 1.567.987 MW hora, espera-se que a redução oriunda do MCSD 4% não alcance quase a integralidade dos contratos. Destaco que 13 dos 17 CCRs foram reduzidos em sua totalidade por esse mecanismo, motivo pelo qual eu reputo presente a probabilidade do direito. O que eu tentei demonstrar aqui? Se nós levássemos em conta o contrato original do 4º Leilão de Energia Existente, que era de 245 MW ao longo de 8 anos, isso daria um total de cerca de 17 milhões de MW hora ao longo da vigência dos 8 anos do contrato. A limitação percentual de 4% por ano seria limitada a cerca de 687 mil MW hora por ano. Nesse caso, nesse contrato de 117 dias, o total de geração vai ser 1 milhão e meio, 1 milhão e 567 mil e 987 MW hora. Ou seja, de plano, já dá para verificar que está fazendo com que os 4% sejam muito desrespeitados. Não está se limitando a 4% do montante contratual. E ainda é verificável que esse contrato foi celebrado com 17 distribuidores. 13 distribuidores zeraram efetivamente o contrato. Então, eu estou entendendo pela fumaça do bom direito porque, efetivamente, em juízo perfunctório, como é próprio desse momento, está sendo superado o teto de 4% de redução contratual. No que se refere aos demais requisitos autorizadores da medida cautelar, cumpre destacar que o CCR em tela possui preço atualizado de R$ 246,98 por MWh, ao passo que o preço de liquidação de diferença, o PLD, se encontra em seu patamar mínimo de R$ 69,04. Dessa forma, a redução contratual representa uma perda de receita de R$ 177,94 MWh para copiar o GT. Tomando-se por base apenas os montantes reduzidos por meio do MCSD 4%, estima-se uma redução de receita em torno de R$ 264,000,00 para esse período de suprimento de 117 dias, razão pela qual também reputo presente o perigo da demora, que é o segundo requisito da cautelar. Ressalto ainda que, após análise de mérito, caso não se dê provimento ao requerimento da copia ao GT, os efeitos da medida cautelar são reversíveis. Nesse caso, a CCR contabilizaria os meses de referência considerando a redução contratual imposta pelo MCSD, o que resultaria 1. na necessidade de devolução às distribuidoras dos valores recebidos bilateralmente pela copia ao GT e 2. na liquidação da energia no mercado de curto prazo MCP em nome da copia ao GT, o que no limite pode até ser entendido como uma caução parcial dos valores a serem devolvidos pela requerente, o que demonstra o caráter de reversibilidade. Ademais, vale destacar que o procedimento de comercialização PDC 3.5, receita de venda de CCR prevê os seguintes prazos e obrigações. E aqui trata dos prazos para poder operacionalizar a contabilização a cada mês. Posto isso, ressalto que para a competência do mês de maio de 2023, em que o CCR da Coppel GT possui apenas oito dias de suprimento, já foram divulgados os valores de parcelas preliminares e que hoje, 28 de junho de 2023, a CCR conclui a etapa de apuração da receita de venda final e da contabilização do MCP com o respectivo envio à auditoria para certificação dos dados e divulgação dos resultados apurados das duas operações pela Câmara aos agentes em 30 de junho de 2023, seis dias úteis antes do dia 20 de julho nos termos do PDC, no caso dos valores de receita de venda final. Nesse sentido, dada a restrição temporal para a operacionalização, aponto que a cautelar proposta nesse voto apresentará efeito somente a partir da contabilização do mês de referência de junho de 2023. Por fim, cumpre destacar que os efeitos da suspensão não devem impactar nos montantes passíveis de declaração do MCST posteriores, ou seja, os contratos da requerente devem participar da proporcionalização das eventuais sobras declaradas, objetivando não ocasionar impactos a outros vendedores das distribuidoras envolvidas, ainda que seus efeitos financeiros estejam suspensos para a Copel GT. Dispositivo. Diante dos postos, considerando que consta do processo número 48500-003350-2023-18, voto por 1, conhecer e no mérito dar provimento ao pedido de medidas cautelar interposto por Copel geração e transmissão S.A., no sentido de suspender os efeitos do mecanismo de compensação de sobras e déficits MCST, modalidade 4% mensal, pretéritos e futuros, para os seus contratos repactuados pelo despacho número 1395-2019, a partir das operações de receita de venda e do mercado de curto prazo, MCP, referência de junho de 2023, até o julgamento de mérito do requerimento administrativo. Determinar a CCE que mantenha os efeitos da contabilização das operações de receita de venda e do MCP, referência de maio de 2023, e que realize os efeitos financeiros, incluindo os e-pactos na aferição de lastro da presente medida cautelar a partir das citadas operações referência de junho de 2023, e 3%, determinar o envio do processo à superintendência de regulação dos serviços de geração e do mercado de energia elétrica SGM para análise sobre o mérito do pleito ao voto. Em discussão. Diretor Fernando, só um ponto aqui que me chamou a atenção, é o item 2 do dispositivo, o seu voto está propondo determinar a CCE que mantenha os efeitos da contabilização nas operações de receita de venda no mercado de curto prazo, referência em maio de 2023, aqui é no geral ou apenas para a Coppel? Não, é apenas Coppel. Nós estamos nos referindo exclusivamente às transações da própria Coppel. Isso, o pleito está atendendo a Coppel, só que nós estamos dando um comando para que no MCSD seja entendida a participação da Coppel, mas sem aplicar os efeitos a ela, de maneira que as demais geradoras vão acabar tendo um tratamento como se a Coppel estivesse, apesar de não ter o reflexo financeiro para a Coppel. Por quê? Porque tem que ter análise de mérito. Então, ao final, se o entendimento de mérito for diferente da cautelar, é possível dar o trato de reversibilidade. Exato. Eu acho que era até o, quando você leu, acho que é o penúltimo parágrafo do seu voto que trata disso, eu acho, eu até, eu vi, mas assim, entendi, é para evitar recontabilização, recontabilização, basicamente, né? É esse daqui que foi aqui, ó. É porque tem um pedaço do, os oito dias de maio, aquilo efetivamente já aconteceu, já foi processado, está na auditoria independente, o prazo tem agora 28 de junho e 30 de junho. Esse daí, a gente não tem como retroagir. Mas é o 37, desculpa, 37, esse aqui que você fala, que é, objetiva não ocasionar impacto aos outros vendedores, não é isso, né? Então, se eventualmente recontabilizasse agora e se depois não tivesse, tinha que recontabilizar de novo, Então, é para evitar essas recontabilizações para os outros, né? Exato. E garantir o caráter de reversibilidade. Isso, isso. A minha dúvida, assim, lógico, talvez seja excessivo, né? Porque aqui, esse voto, nós estamos aqui deliberando o caso da Copel, né? Então, talvez, não sei se todos, ou não gerar nenhuma dúvida, no item 2, nós estarmos falando de manter os efeitos da contabilização, que realiza os efeitos financeiros, então, quando coloca que mantém os efeitos da contabilização das operações de receita, de venda e do MCSP, tá, na realidade, é para o sistema como um todo mesmo, né? considerando os efeitos da Copel, mas deixando para, retirando na realidade a Copel, mas após a decisão de mérito, poderia retornar, porque já estaria tudo contabilizado, mas desconsiderando a Copel. É isso, né? O que diz ali, que eu entendi, é o seguinte, que é de junho para frente, o maio que foi feito os oito dias, tá feito, e aí, depois, se o mérito entender que estava errado mesmo, o pedaço de maio não é tratado aqui, justamente o que no voto a gente coloca que efetivamente não tinha como dar um tratamento. Agora, o comando, ele está no sentido de fazer com que todo o procedimento para as demais geradoras que têm contratos seja levado em conta como se a Copel estivesse, se, mas, em termos de efeito financeiro e reflexo prático, a gente não vai estar quantificando a Copel nesse momento. Então, o que a gente está tentando garantir? Se, eventualmente, no mérito, o entendimento não for esse da cautelar, a gente tem como fazer com que, por reversibilidade, toda a recontabilização aconteça da maneira que deveria ter acontecido. Então, a gente está tentando unicamente fazer com que esteja garantida a possibilidade de reversibilidade mais adiante. A possibilidade de reversibilidade, ela acontece de qualquer forma porque você pode recontabilizar a qualquer momento. E aí, você vai gerar efeito para todos que estão no mercado curto prazo, no caso, que participaram desse MCSD, 4%. É apenas para preservar o que aconteceu em mar e fazer de... É, só para não fazer uma recontabilização agora e, se for julgado depois, tem que fazer de novo, né? Isso. Eu também entendi por aí. Não, é exatamente isso. Alguma outra observação? Em votação. Eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu acompanho o voto do relator. Declaro que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer e, no mérito, dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto por Copel, geração e transmissão S.A., no sentido de suspender os efeitos do mecanismo de compensação de sobras e déficits, o MCSD, modalidade 4% e mensal, pretéritos e futuros, para os seus contratos repactuados pelo despacho 1395, de 2019, a partir das operações de receita de venda e do mercado de curto prazo, o MCSP, MCP, referência de junho de 2023, até o julgamento de mérito do requerimento administrativo. determinar a CCE que mantém os efeitos da contabilização das operações de receita de venda e do MCP, referência de maio de 2023, e que realiza os efeitos financeiros, incluindo os impactos na aferição de lastro da presente medida cautelar a partir das citadas operações, referência de junho de 2023. E determinar o envio do processo à superintendência de regulação dos serviços de geração e do mercado de energia elétrica, SGM, para análise sobre o mérito do pleito. Esse era o único processo da palma. Por favor. Obrigado, diretor Elvio. Apenas para deixar claro aqui o reconhecimento do trabalho que foi feito pela CCE, porque nós pedimos para fazer essa reunião extraordinária ontem e teve toda uma interação do bem do meu gabinete com a CCE para poder fazer com que, eventualmente, algum comando fosse de modo pleno e entendível pela CCE para operacionalizar essa decisão se fosse como acabou sendo o entendimento do colegiado e também deixar de modo público aqui o meu agradecimento ao Beni, porque ele passou a madrugada construindo esse voto. Então, para alguém que já tem dois filhos pequenos gêmeos, passar a madrugada trabalhando em cima de um processo significa o compromisso que ele tem com o trabalho. Então, para deixar claro aqui o quanto que eu agradeço pelo trabalho que ele fez mais uma vez e nesse voto. A mãe dos gêmeos deve agradecer bastante. Então, considerando que esse era o único processo da pauta, eu vou declarar encerrada a nossa terceira reunião extraordinária de 2023. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, diretora Agnes, diretora Ricardo, diretor Fernando e também ao procurador-geral substituto e ao secretário-geral, Carlos Ricardo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.